Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, hoje eu vou lá no Detran para fazer a transferência do carro em meu nome né? Aí eu quero que vocês acompanhem o vídeo aí passo a passo, o que eu vou fazer, o que vai precisar tá? Aí, é... todo o tempo muda né? Não sei o que que eles vão pedir, eu não vou, eu vou tentar fazer particular, não vou tentar usar despachante não, então vamos lá, vamos acompanhar o vídeo, já vou descer já a primeira etapa foi agendar né? Tive que agendar para hoje 8 horas, já tá quase na hora de eu chegar lá então, vazei, partiu lá no Detran e vamos ver se eu consigo transferir esse carro para o meu nome hoje acompanha o vídeo, já deixa o like, deixa os comentários, se inscreva no canal se não for inscrito ainda e bora que bora! É, deixa os comentários aí galera, quem já fez transferência, como que é, se é difícil o que vocês acharam, se vocês preferem já passar dinheiro para despachante, vamos interagindo, deixa os seus comentários aí já vou descer né? Vou lá, ó, o meu carrinho bonito tá ali embaixo, ó, ó galera, tá ali ó, que lindo de longe então vamos lá para o Detran aí galera, cheguei aqui no Detran, tá lotado de gente, mas como é horário agendado, o meu foi para 8 horas falta só 15 minutos para as 8 horas, vou mostrar para vocês como tá ali o Detran ali ó, pô o Detran que ele pede azul ó, olha lá, Detran e ó como tá cheio de gente, não vai ter importância não, eu como eu fiz agendamento, vamos ver o que vai dar eu não vou gravar lá né, porque é perto de público, é que o pessoal tem muito costume ainda de estar gravando dentro então é isso, eu vou lá, daqui a pouco eu volto, falando que tipo de documento, o que eu tenho que fazer e vamos ver se eu consigo transferir esse carro ainda hoje, tá? aí galera, já voltei lá do Detran, foi muito rápido para eu poder transferir, eu tenho que chamar o dono do carro, né, o ex-dono, né ele tem que vir aqui no trânsito comigo, preencher essa folha aí para tirar um documento lá, já com a intenção de venda dele, né, passando para mim aí paga um, é só pagar a taxa e de boa aí depois tem que passar em uma vestoria como o carro já é emplacado, tiver tudo certinho aí já tá transferido, tá rápido só, tá mais rápido do que antes achei que ia ser mais complicado agora eu vou ligar para o rapaz, né para a gente vir aqui e fazer esse trânsito vamos lá, que tem mais coisa ainda, né e bora que bora, vai acompanhando aí o vídeo, galera a borcacia é muita também, né, tá fácil, mas nem tanto então, bora que bora, vamos ver se eu consigo resolver isso aí galera, tô aqui novamente no carro, né, vim lá do Detran agora tá, ó, tá aqui, ó, o documento foi eu e o dono do, o ex-proprietário do carro fomos lá, pegamos aqui o recibo de compra e venda que agora tá diferente, ele é assim, branco, não é aquele verde mais, ó pegamos a segunda via aí fomos lá no cartório, reconheceu em firma a minha assinatura e a dele só que eu vou encerrar o vídeo por aqui hoje porque tem que aguardar 48 horas pra essas assinaturas correr no sistema né, deu uma modificada agora aí pro Detran saber que realmente é, o rapaz vendeu o carro pra mim e agora já ficar disponível lá em meu nome pra mim só fazer a transferência então galera, é isso aí, ó, se gostou do vídeo já dei, é, deixa aquele like é, se inscreva no canal se não for inscrito ativa o sininho pra receber a notificação dos próximos vídeos e vão acompanhando aí que o próximo passo, né quando passar as 20, as 48 horas é, eu levar o carro numa vistoria uma agência diferenciada aí, Detran fazer uma vistoria voltar no Detran é, acredita em pagar aí, ó alguma, alguma taxa e beleza o carro já vai estar em meu nome já vai vir um documento já em meu nome que também vai ser assim branquinho, ó o processo ficou muito diferente mas tá rápido é, tô conseguindo é, fazer particular sem precisar usar o despachante de boa então é isso galera eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje espero vocês até no próximo vídeo tchau 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 O que é isso?